Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A família de Edmilson Arena de Moura está aflita com o desaparecimento do jovem de 20 anos que possui problemas de saúde. Obedecendo a recomendação de um familiar, ele embarcou em um ônibus nesta quarta-feira e desde então não foi mais visto. Edmilson possui esquizofrenia e mora com a avó. Segundo ela, um tio mandou que ele entrasse em um ônibus, onde iria participar de um evento religioso em busca da cura da doença. Um apelo foi feito por ela para que qualquer pessoa que tem informações sobre o paradeiro do neto informe a Polícia Civil pelo telefone 193. Aqueles que se enquadram nos critérios necessários para ser doadores de sangue devem comparecer com o máximo de urgência ao Banco de Sangue do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. O banco registra um déficit de estoque e precisa de doadores dos tipos O negativo e O positivo. E a 29ª abertura oficial da colheira do arroz que será realizada de 20 a 22 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão, na região de Pelotas, vai contar com uma intensa programação composta por fóruns técnicos e de mercado, além de palestras, oficinas, vitrines tecnológicas, feiras e dinâmicas de equipamentos. O evento deste ano tem como tema Matriz Produtiva, Atividade Diversificada, Renda Aplicada.